Salve VDC, bem-vindos a mais um vídeo aqui no VDC Hoje o meu primo vai casar, moleque Tamo aqui na porta da igreja já O pessoal tá chegando Eu e o Paulo somos padrinhos Madrinho, padrinho, mais uma vez Já tem uma galera aqui, minha família chegando Mó de gente E eu vou filmar pra vocês aí, fazer esse vlog Já quero parabenizar agora Nath, parabéns Seja muito feliz com o meu primão E trate ele muito bem, hein Espero que seu casamento seja tudo de bom Quer dizer, já foi, né Você já tá assistindo isso agora, então já passou Então é nóis, fala então Então galera, eu vou filmar tudo pra vocês E é isso, eu deixo parabéns aí pros meus primos É nóis Primo, dá um oi É ele que vai casar Então é isso Cheguei Tô preparada pra atacar Chegamos galera Os digitais influências Padrinhos e gatos Chegaram à festa Agora o salão Uh Vale conforto, o que é isso? Chinelo, tem pra usar o mesmo também não? Porque o sapato tá me matando Boa noite Que honra Nossa, ele está em fluência Boa noite Olha que lindo, gente Adorei tudo Adorei essa luz Adorei a lembrança Onde que é a pista do salão? Vem Ah, lá em cima Na verdade Não tem lugar certo Separado não Ih, parece o do nosso Parece a artezinha do nosso Os noivos entraram na festa Agora sim Vamos começar Agora sim, vamos começar Só um pouquinho Só um pouquinho Cada um de vocês E a gente quer que vocês Tivessem muito Comam muito Bebam muito Tancem muito Curtam bastante O que foi feito pra vocês Tá bom? Obrigada Fala aí agora Fala 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 porra Fala aí, cara Meu primo não quer falar Ele tem vergonha de falar No microfone Fala aí, cara Alguma coisa Fala aí Fala aí Eu tenho vergonha Só a Natalí que falou Meu primo tem vergonha De falar em público Saiu na pista Ninguém tá ali A ver Ninguém tá ali Ninguém tá ali Agora encheu a pista Galera Nossa, galera Tô cansado já A pista nem abriu Mas eu sou do tipo de pessoa Que não espero A pista abrir Pra ir pra pinha Opa Tá viciado ali no telefone Agora encheu a pista Pelo menos Agora, hein Eu tô amando aqui Eu nunca vi Só nos vamos lá A ver Toda mera Você tá sopedindo Já sair comigo Não tem nemungenar Ninguém virou E onde não tem Me curtirou É pra mim E isso não me� É isso nãoめ Seu amor Seu amor Tem um pedido Eu esqueci Mas ninguém Sabe De nada Seu amor Você nunca É pra aceleram Não E a praia É pra isso Que tem Que abra Eu Vou No Meu Deus Amor Não basta ser eu na mão, assim, assim, vou botar você na mão Ou sim, ou sim, vou botar pela pirola Assim, assim, vou trazer você pra mim Ou sim, não vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, palma da mão É o bonde do tigrão Então martela, 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 martela Nossa, galera! Estou sozinho no banheiro, vlogando com vocês São meia-noite e vinte e quatro A festa tá bem legal Eu vim aqui no banheiro Meu Deus, começou a tocar B&C Gente, o que está acontecendo? O lado da alegria está brotando Eu entrei na festa de padrinho, bonitão, de paletó, tudo bonito Com colete apertado Agora, olha o meu estado Blusa dobrada Colete aberto Sem paletó Gravata sem o nó direito É assim, né, gente? Mas o que importa é que eu continuo um belo gato Como vocês estão acostumados Porque nós é digital experiência Vamos voltar para a pesca Porque a Manuela já tá me mandando mensagem no WhatsApp aqui perguntando cadê eu Vamos lá, Manuela Estou colocando com o banheiro, falando com o banheiro Nossa, gente! Carol Mas, gente! Ar Ronnie! Ar contributed Price! Arr dar conta någon Arr 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 Arrat Arr Arr Arran Arr 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 Arra Arr 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 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 A briga da briga da briga da briga Seja morena, não cabe namorar Seja morena, não cabe namorar Oi, oi, o Acabando de postar o pato Luiz, tá bem boladamente bolado Não é não? Fala tu menor Tamborzão de favela Tamborzão de favela Ai, pode aquela chuva dele No cabelo mexendo É, é, é Dança com duro A mão pra cima Cintura solta Na meia moda Dança com duro Seja morena, não cabe namorar Seja morena, não cabe namorar Ela não é meu daria Uh, 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 uh Cheguei 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 Chegando bagunçando a zorra toda Se inscreve no canal É a noite toda E clica aqui para assistir mais vídeos Até o próximo vídeo Falou Falou é só tu clicar nessa parada Eu vou curtir no meu editão de madrugada Tchau 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 Tchau